A Activision é uma das soft houses pioneiras em se tratando de videogame São quatro décadas de história E dá pra afirmar que é a empresa que moldou a história dos jogos eletrônicos Participando do seu início com o Atari 2600 Passando por sua era de ouro, o Crash de 1983 Mudando de rumo e voltando pra indústria Como uma das maiores empresas do setor E aí você vai me perguntar Mas e Sui? Por que você afirma que a Activision é uma das maiores soft houses da indústria? Simplesmente porque suas IPs Ou suas propriedades intelectuais Ou simplesmente seus jogos Tem milhões de fãs por todo o mundo Call of Duty, Warcraft, Crash Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Headstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Starcraft São apenas alguns exemplos das centenas de franquias que hoje são da Activision Sem falar nas inúmeras soft houses que a empresa foi incorporando ao longo desses anos Mas calma, até chegarmos aqui Precisamos voltar um pouco nos primórdios dos videogames Onde ainda nem existiam os consoles caseiros E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje A história completa da Activision em detalhes E vai ser agora Então Bora As maiores mentes por trás da Atari Quero te fazer um desafio Pense nos melhores jogos do videogame Atari 2600 Aqueles que você mais gosta Com certeza a maioria desses jogos Ou todos eles Tiveram a participação de pelo menos Uma dessas quatro pessoas David Crane Larry Kaplan Alan Miller E Bob Whitehead Esses eram os principais programadores da Atari Desde o seu início Para te contextualizar Estamos no ano de 1979 O Atari 2600 Não tinha concorrentes Dominava o mercado norte-americano de videogames E faturava alto Nesse ano Havia sido o presente de Natal mais vendido dos Estados Unidos A empresa Atari Estava tão em evidência Que três anos antes Em 1976 A maior empresa de comunicação dos Estados Unidos A Warner Communication Havia comprado a companhia Por 28 milhões de dólares Por causa desse sucesso A Warner soltou um memorando Com os jogos mais vendidos do console Juntamente com seu faturamento A intenção do memorando Era alertar a equipe de desenvolvimento de jogos Sobre quais tipos de games Estavam vendendo bem Esse comunicado foi passado para toda a companhia Chegando às mãos de David Crane Simplesmente o criador de Pitfall Só por esse game Ele já poderia ser considerado um mestre Mas David Crane Fez dezenas de jogos de sucesso Para o Atari 2600 Aliás, falarei um pouco mais de Pitfall Ainda nesse vídeo Crane notou que seus jogos Renderam a Atari Mais de 20 milhões de dólares em lucros E ele continuava ganhando apenas 20 mil dólares Sem nenhum crédito E sem receber royalties Após a descoberta Imediatamente reuniu seus colegas programadores Que citei no início do vídeo Larry Kaplan Alan Miller E Bobby Whitehead Que ficaram espantados Até aquele momento Ninguém tinha noção Do quanto os jogos de videogame eram lucrativos Isso causou uma revolta geral Pois nenhum deles era um funcionário comum para a empresa Eles que geravam a fortuna da companhia Os quatro marcaram uma reunião com Ray Kazar O CEO da Atari naquela época Para renegociar os seus contratos E fazer algo semelhante aos músicos Que recebem créditos e royalties A cada disco vendido A proposta foi rejeitada no mesmo instante Crane em uma entrevista anos depois Comentou sobre o assunto dizendo Abre aspas Quando analisamos atentamente esse memorando Vimos que como grupo Éramos responsáveis por 60% Dos seus 100 milhões em vendas de cartuchos Em um único ano Com evidências concretas De que nossa contribuição para a empresa Foi de grande valor Fomos ao presidente da Atari Pedir um pouco de reconhecimento E compensação justa Ray Kazar nos olhou nos olhos E disse Vocês não são mais importantes para a Atari Do que qualquer pessoa na linha de montagem Que coloca os cartuchos na caixa Depois disso foi uma decisão muito fácil sair Fecha aspas Essa decisão causou dois eventos Igualmente revolucionários O fim da Atari E a fundação da Activision A criação da V-Sync Ué Não era Activision não? Cinco meses após essa reunião David Crane Larry Kaplan Alan Miller E Bob Whitehead Deixaram a Atari Decidiram tentar montar uma soft house A princípio A empresa seria na própria casa de David Crane Os quatro seriam os donos Mas como só sabiam programar jogos Precisavam de alguém Que entendesse como administrar uma empresa E representá-la Para isso convidaram Jim Levy Para ser o CEO da empresa Ele era um famoso executivo da indústria da música E sabia como ninguém Como funcionava o processo de royalties Isso foi pioneiro A partir desse momento Os jogos começaram a ser de fato creditados Claro Isso falando especificamente Dessa nova empresa que estava nascendo Outra pessoa importante Foi Richard Murchmore Que foi contratado para a parte financeira da empresa Graças a ele Que se montou o esboço inicial De como seria a divisão de lucros De uma soft house E seus desenvolvedores de jogos Com a base da empresa já instalada Estava na hora de um nome O primeiro nome pensado por David Crane Foi V-Sync V de vertical E Sync de sincronia Algo que se você é da época das primeiras TVs Sabe que precisava ajustar a imagem da TV né E uma das dezenas de ajustes Era o tal ajuste vertical Esse foi o nome da empresa no seu início Mas graças ao CEO Jim Levy O nome mudou para Activision Uma mistura de duas palavras Action e Television Ou ação e televisão Ainda bem que mudaram para Activision Você não acha? Em 1980 A Activision lançou seus primeiros jogos Para o Atari 2600 Boxing Bridge Checkers Dragster Fishing Derby E Sking Em todos esses games Havia os créditos aos desenvolvedores Tanto na tela do jogo Quanto nos manuais Inclusive nesses manuais Havia outra inovação Uma tabela de pontuação Que poderia ser mandada para Activision E concorrer a alguns brindes Dois anos depois Em 1982 A Activision teve sua primeira perda Larry Kaplan Deixa a Activision E vai para a rival Commodore E depois para Silicon Graphics A criação das third parties Você já deve ter ouvido Muito a expressão third party Que significa que é uma soft house Que faz jogos para o console De uma empresa Mas que não tem ligação direta Com essa empresa A origem desse termo aconteceu Por causa de um processo judicial Entre Atari e Activision Pois se no primeiro instante A Atari não pagava aos desenvolvedores Parte dos lucros pelos jogos vendidos A Activision também não pagou a Atari Pela utilização da base instalada De seus aparelhos Ou seja Todos os jogos que eu citei Foram lançados pela Activision E não pagaram um centavo a Atari Esse processo aconteceu Porque os jogos vendidos pela Activision Representavam mais da metade Do faturamento de todos os games Vendidos para o Atari 2600 O resultado desse processo judicial É que ele foi arquivado Mas resultou na criação E reconhecimento das third parties Tá vendo como a Activision É muito importante para a história da indústria O primeiro jogo de plataforma Em 1982 A Activision iria fazer história novamente E claro Seria com seu maior nome David Crane Ele queria fazer um game Em que se pudesse jogar Com uma pessoa de verdade Que corresse Pulasse Escalasse Essa sua ideia Já existia desde 1979 E houveram várias tentativas Até chegar ao Pitfall Que conhecemos Eu imagino como seriam essas versões Alpha e Beta de Pitfall E você? Acha que eram muito diferentes Da versão final? Pitfall virou um sucesso instantâneo Pois todos os jogos concorrentes da época Estavam infestados de naves espaciais Tanques Carros Mas um Entre aspas Indiana Jones Explorando uma selva Pulando sobre jacarés E pendurando em cipós Era algo único E citei Indiana Jones Pois o filme Indiana Jones E os Caçadores da Arca Perdida Havia estreado um ano antes Nos cinemas E fazia sucesso junto com o jogo Um casamento perfeito Mas nem tudo eram flores Graças ao pioneirismo E ao sucesso da Activision Várias empresas começaram a fazer jogos Para o Atari 2600 Jogos de péssima qualidade E muitas vezes genéricos demais Cópias de outros jogos de sucesso Mas de longe Sem a mesma criatividade Muitos desses games Eram feitos às pressas O que trazia um excesso de jogos ruins ao mercado Sério Tinha jogo de Atari a 1 dólar E que ninguém comprava Por isso Acho injusto Jogar toda a culpa do Crash dos videogames Nos Estados Unidos Em 1983 Ao jogo ET Eu acho sim Que esse jogo foi o último capítulo A última gota d'água Que transbordou o copo Mas não foi o culpado de tudo Só que a Activision Não saiu sem marcas desse evento Afinal Ela era a parte importante desse acontecimento Mesmo não tendo feito nenhum jogo ruim Possibilitou E incentivou Até mesmo a criação das soft houses De fundo de quintal Digamos assim E essa sim Deram origem ao Crash Mas e agora? O que fazer? A Activision após o Crash Logo depois do Crash Tudo relacionado a videogame nos Estados Unidos Foi de mal a pior Inclusive a própria Activision Que viu suas ações despencarem E seus funcionários abandonarem a empresa Alan Miller e Bob Whitehead Fundaram outra soft house A Accolade E Larry Kaplan Que havia saído da Commodore Voltava a Atari Como vice-presidente Ironicamente Mesmo com suas ações em baixa A Activision estava tendo um bom faturamento Expandindo seu mercado Para o desenvolvimento de jogos para PC Lançando Pitfall 2 Em várias plataformas Ao mesmo tempo Se aproveitou da crise E começou a fazer uma de suas práticas mais conhecidas A aquisição de outras empresas desenvolvedoras de jogos A primeira foi em 1986 A Infocom Que só fazia jogos para PC Esse foi um dos últimos atos de Jim Levy como CEO Que foi substituído por Bruce Davis Que era um famoso empresário Também do ramo de games Ele era conhecido pela sua habilidade em solucionar crises E a compra da Infocom Gerou um prejuízo a Activision Que sob o comando de Bruce Davis Processou os ex-acionistas da Infocom Tentando recuperar algum dinheiro O último fundador da Activision E também o principal nome David Crane Não se dava muito bem com Bruce Davis E o criticava abertamente Dizendo que ele não era adequado Para administrar a Activision Já que a antiga empresa Que ele era presidente Também faliu A iMagic Também desenvolvedora de jogos Para o Atari 2600 Mas para falar a verdade A iMagic faliu por causa do Crash E não por Bruce Davis Esse incidente provocou a saída de Crane Que fundou a sua própria soft house Absolute Entertainment Agora sem nenhum de seus funcionários originais E com videogames em baixa A Activision começou a mudar Até os rumos do seu negócio Em vez de programar jogos eletrônicos Passou a programar softwares empresariais Sim, aqueles mesmos que relacionam estoque Compra e venda de mercadorias, etc Mas para esse novo rumo Usou outro nome Mediagenic Sério Naquela época Tudo relacionado a games Trazia um certo preconceito Como havia mencionado Desde o Crash dos videogames A Activision foi se desvalorizando Mesmo durante o início da década de 90 Mudando de rumo E até de nome A empresa continuou a perder Milhões de dólares em ativos Chegando a pedir falência Pois a empresa Não tinha como arcar com suas dívidas Parecia o fim da Mediagenic Ou Activision Ou qualquer nome que você queira dar Até que aconteceu algo Que mudaria o rumo da empresa Renascida das cinzas A Mediagenic Ou Activision Não estava valendo nada Aí um investidor chamado Robert Kotick Compra a empresa Mas aí Claro que você vai me perguntar Né? Mas e Sui? Por que raios O cara quis comprar Essa empresa falida? Robert Kotick Ainda na faculdade De Michigan Abriu uma empresa Chamada Arctronics Que fazia softwares De computador Se tornando até um cara Conhecido Nesse setor Sendo amigo até De Steve Jobs Já que a Arctronics Produzia softwares Para o Apple 2 Robert Kotick Sempre gostou De videogames E por várias vezes Tentou entrar nesse ramo Em 1987 Tentou comprar A Commodore Claro Sem sucesso Então comprou Parte das ações Da Leisure Concepts Mudando o nome da empresa Para 4Kids Entertainment Essa companhia Fazia licenciamento De jogos Dos consoles Nintendo Em dezembro de 1990 Comprou 25% Da Activision E em 1991 Se tornou CEO Da empresa E como já tinha Certa experiência Como empresário Logo se tornou Presidente E usou O capítulo 11 Do sistema judicial Americano Que é basicamente Uma negociação De dívidas De empresas Com pedido de falência Conseguindo esse acordo E mudou a sede Da Activision Para Los Angeles Demitiu quase Todos os funcionários E voltou Com o antigo nome Da empresa Renascia então A Activision Publishing Inc O sonho De Robert Kotick Era fazer A maior publishing De games Do planeta Então começava O projeto Se tornando a maior Soft House Do mundo O retorno Da Activision Ao cenário Gamer Não foi Tão glamuroso Apenas publicou Um game De outro estúdio A Quantum Factory O game O game que eu estou falando É Mac Warrior 2 De 1995 Que era uma batalha Entre mechas Em primeira pessoa Mas mesmo tendo Uma pequena participação Foi creditada Como Soft House Que ajudou A produzir o jogo Foi um momento Importante Pois era o retorno De uma gigante Mas os maiores feitos Da Activision Aconteceram Nos anos seguintes Em 1997 Adquiriram A Raven Software Que era a dona Das franquias Axen Soldier of Fortune E Quake E todos esses jogos Lançados posteriormente Saíram com o selo Da Activision Em 1998 Ex-funcionários Da Activision Fundaram A Pandemic Studios Com a ajuda Da própria Activision Nesse mesmo ano A Activision Estreitou seus laços Com a Marvel As LucasArts E a Disney Ajudando na distribuição E na produção Dos jogos Dessas empresas Em 1999 O primeiro golaço Da Soft House Que adquiriu A Neversoft Que estava desenvolvendo A série de games Que viria a ser A mais lucrativa dela Os jogos de skate Da série Tony Hawk Aliás Tony Hawk Pro Skater Foi de fato O jogo que colocou De volta A Activision No mapa Uma conjunção De fatores Sem igual A SEGA Estava fazendo sucesso Com o jogo De corrida De skate O Top Skater De 1997 Os X Games Estavam extremamente Populares Com os esportes De rua E Tony Hawk O melhor Skatista Daquela época Havia assinado Um contrato De longo prazo Do uso De seu nome Com a Neversoft E pra melhorar O jogo Tony Hawk Pro Skater Era ótimo E fez muito sucesso Gerando uma franquia História Que eu já contei Aqui no canal Se Tony Hawk Pro Skater Foi o retorno De fato Da Activision O primeiro sucesso Mundial Viria do Miranha Vai ter sorte Assim lá Como mencionei Em 1998 A Activision Fechou uma parceria Com a LucasArts A Disney E a Marvel Marvel que não era A mesma de hoje Na época Seus personagens Estavam espalhados Um pra cada empresa Com seus direitos Vendidos a um valor mínimo Se comparado Aos dias atuais Esse era o caso Do Homem-Aranha A Activision Podia utilizar O personagem Em jogos eletrônicos Desde que Fosse uma história Original E foi o que fizeram Utilizaram o motor gráfico De Tony Hawk Pro Skater E criaram Spider-Man Do ano de 2000 Foi um game Multiplataforma Que agradou muito Tanto que logo No ano seguinte Em 2001 Fizeram uma sequência Mas a sorte Da Activision Veio em 2002 Com a Sony Pictures Lançando o primeiro filme Da trilogia de Sam Raimi Estrelado por Tobey Maguire Filme que faturou Quase 800 milhões De dólares E de quebra Alavancou as vendas Dos jogos Que tinham sido lançados Alguns anos antes Além disso A Activision Ainda continuou Com os direitos Do Homem-Aranha Em jogos posteriores Até os direitos Retornarem a Sony Nos últimos jogos Do Miranha Aliás Também tem vídeo Aqui no canal Com todos os jogos Do Homem-Aranha Também em 2002 Uma soft house Chamada Infinity Ward Formada por Ex-funcionários Da DreamWorker Interactive Que tinham participado Do revolucionário Jogo de tiro Em primeira pessoa Medal of Honor Estava desenvolvendo Um novo jogo De FPS E vendo que esse jogo Estava ficando incrível A Activision Comprou a Infinity Ward Com toda a equipe Assinando um contrato Que concluiriam Com o game E em 2003 É lançado Somente Call of Duty Sob o selo Da Activision Uma sorte Dessa É algo Que nunca mais Vai acontecer Na história A maior Negociação Em 2008 A Activision Adquire A Vivendi Games Que por esse nome Talvez você não conheça Mas é uma empresa Que na época Era sócia Majoritária Das maiores Soft Houses De jogos de PC Dentre as empresas Que a Vivendi Possuía Estava a Sierra E a Blizzard A Blizzard Nem tem muito O que dizer É detentora Dos jogos Warcraft Starcraft E o mega Sucesso Diablo Entre vários Outros jogos Já a Sierra Era dona De personagens Icônicos Do início Da vida Do Playstation Como Spyro The Dragon E Crash Bandicoot Que já chegou Até ser um Mascote Não Oficial Do videogame Da Sony Essa seria A maior Negociação Envolvendo A Activision Já que a compra Só foi concluída Em julho De 2008 Depois que A Comissão Europeia Que é uma instituição Politicamente Independente Que representa E defende Os interesses Econômicos Da União Europeia Permitiu A fusão Assim Se tornando Activision Blizzard E digo Seria Porque em 18 de janeiro De 2022 A Microsoft Corporation Anuncia A compra Da Blizzard Por 68 milhões E 700 mil dólares A Activision É uma das empresas Fundadoras Do conceito De estúdio De videogame De third party De empresa Que adquire Outras Que estão Em ascensão E por fim É incorporada Também E mesmo Mudando De comando Em todas Essas décadas De história A Activision Mudou A indústria De jogos Talvez Por essas mudanças De comando De ares E de pensamentos Que ela evoluiu E se tornou Essa gigante E pelo menos Nesse século 21 É a soft house Mais influente Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com a Activision Eu estou muito curioso Me conta aí Nos comentários E se você quiser Ganhar um coração Meu Diz aí Nos comentários Qual a sua franquia Ou seu jogo Favorito Da Activision Ah E não se esquece Me segue no twitter E no instagram Arroba Vitorisui No twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no japão Então me segue lá Arroba Vitorisui No instagram E no twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau Tchau Tchau